Olá, o governador Mauro Mendes do União Brasil afirmou que a primeira-dama Virgília Mendes não vai se candidatar a nenhum cargo eletivo nas eleições de outubro. Segundo o governador, o artigo 14 da Constituição Federal considera inelegíveis no território de jurisdição do titular o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins até segundo grau ou por adoção. Então, mesmo que a primeira-dama aceite o convite do deputado Max Russe e se filia ao PSB, ela não poderá se candidatar. Nesta quinta-feira, dia 31, a partir das 6 horas da tarde, a arquidiocese do Sr. Bom Jesus de Cuiabá dá início à programação da celebração macroecumênica do aniversário de 303 anos de Cuiabá. Dando início à comemoração, a arquidiocese vai inaugurar a imagem do Sr. Bom Jesus de Cuiabá no Marco Zero, lá na comunidade de São Gonçalo Beira Rio. A programação conta com o apoio da Prefeitura de Cuiabá. Tem troca do Comando-Geral da Polícia Militar de Mato Grosso. Deixa o comando o Coronel José Jonildo de Assis e, em seu lugar, assume o também Coronel Alexandre Correia Mendes. A solenidade será nesta sexta-feira, dia 1º, às 6h30 da tarde, no quartel do Comando-Geral da PM. A troca do comando ocorre a pedido do próprio Coronel Assis, que deve se candidatar a uma vaga na Câmara Federal nas eleições de outubro pelo União Brasil. Acesse nossas plataformas digitais, curta, comente e compartilhe. A TV Única volta a qualquer momento com mais informações. Até lá! A TV Única da Polícia Militar de Mato Grosso.